Música Beleza, seu bebê estranho Me sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu bebê estranho Me sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chega Todo mundo cantando É com você Não consigo nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu bebê estranho Me sai agora às 11 horas É só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chega Todo mundo vem, vem! Eu sei que sou Tenho minha casa pra olhar Mas que beleza Sou filho único, é Tenho minha casa pra olhar E nesse samba, vem! Faz, 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 faz